É o nosso canal, vem nossa mãe das cadeias Olá Romero, Romero do meu padrinho, como é bonito, tudo isso Deus abençoe vocês que assistem este nosso canal Romaria, Nossa Senhora das Candeias 2023 Juazeiro do Norte, terra do padre Cícero Romão Vem, Nossa Senhora das Candeias Vem, Nossa Senhora das Candeias Vem, Nossa Senhora das Candeias Responde Mais forte Vem, Nossa Senhora das Candeias Vem a morrer Vem, Nossa Senhora das Candeias 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 Amém E unidos por este erro de amor Acolhamos a Palavra de Deus que hoje nos convida a nos encorajar a sermos fortes Vem, Nossa Senhora das Candeias 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 Amém. 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 Vem, Nossa Mãe das Canteias Vem, aludeia teu corpo na solidão Vem, Nossa Mãe das Canteias Vem, aludeia teu corpo na solidão Vem, você dá pra Jesus Que acende a tua luz no nosso coração Vem, nos leva pra Jesus Que acende a tua luz no nosso coração Vem, nossa Mãe das Canteias Vem, aludeia teu corpo na solidão O Céu é grau A grande igreja está na luz Que ilumina é Jesus O nosso caminho Vem, Mãe das aldeias Vem, Nossa Mãe das aldeias Vem, Alumeia Que é o povo da solidão Vem, Nossa Mãe das aldeias Vem, Alumeia Que é o povo da solidão Vem, Nosso amor A grande igreja Que acende a Tua luz No nosso coração Vem, Nosso amor A grande igreja Que acende a Tua luz No nosso coração O Deus Ele se ofina Só se brilha A Tua luz A Tua luz No meu Canta e reja A Tua luz Vem, Nosso amor A Tua luz A Tua luz Vem, Nossa Mãe das aldeias Vem, Alumeia Que é o povo da solidão Vem, Nossa Mãe das aldeias Vem, Alumeia Vem, Alumeia Que é o povo da solidão Vem, Alumeia Vem, Alumeia Vem, Alumeia Vem, Alumeia Vem, Alumeia Que acende a Tua luz No nosso coração Vem, Alumeia 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 Amém.